Oi aí gente, oi eu aqui de novo! Hoje eu vou ensinar uma coisa muito importante pra vocês Vocês sabem que tem gente que amanhece com a cara ruim, estressado, com mau humor Hoje eu vou ensinar pra vocês um exercício que vai acabar com sua raiva, seu mau humor na hora Você vai ficar feliz na hora! Mas antes vai lá no meu canal no Youtube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Gente, vamos lá, vamos se inscrever no meu canal, gente Vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo no canal Então vamos lá começar o exercício pra vocês Antes vamos fazer um alongamento Tem que alongar pra não machucar os músculos Vocês aí que não tem esse físico aqui, não fiquem com inveja não, que é normal É assim, não é todo mundo que nasce musculoso assim não Pronto, agora vamos começar o exercício Pra começar você levanta o braço direito lá em cima, o mais alto que você puder, estica Aí você vem com a mão esquerda e você faz isso aqui, ó E aí E aí E aí